E aí galera do canal, beleza? Mais um videozão. Fica aí galera, atualização do carro Fast Car Brasil 2 galera. Veio com nova moto mano. Veio com a XJ6 galera, a meiota, se liga só, tem 4 motos. Vamos dar uma volta aqui com a XJ6 cara. De moto e carro rebaixado galera. Se liga só no XJ1 galera, ó. Só a cor do XJ1 tá estranha né mano. Se liga só, retrovisor, câmera de primeira pessoa, tá da hora hein. Pra você dar aquele grauzão chave. Pode baixar o jogo aí, o jogo tá super leve mano. Apesando aí é 60 NB. A retrovisão tá bem chave mano. Tá louca a retrovisão, ó. Olha o grauzão do XJ1 ó. O XJ1 vem no peito né. O XJ1 tá mostrando os carros também que veio pra vocês galera. Veio um Gol GTI. Pra se for a Saveiro G3 ou a G4. Pra se for a G4. Os carros que veio galera. Saveiro, a G3. Foi o Gol Quadrado já tinha. O Fiat Uno já tinha. Tem esse Gol GTI mano. Pra se for o carro novo que veio foi o Gol GTI. Vamos dar um rolê com ele. Se não me engano já tinha a Saveiro G3 nesse jogo. Se liga só galera. Num Gol GTI mano. É Gol GTI mano. Se você quer a Gol GTI. Mas é o Golf galera. Se liga só nesse Gol Fão. Tá chave hein mano. Se liga só na ação zera. Se liga só na câmera primeira pessoa mano. Num Gol Fão. Tá louco hein. Esse vídeo merece seu like né mano. Clica no canal Machado do Youtube. Se você encontra os maiores games. De noite aí tem atualização de novo jogo também tá. Tô atualizando o jogo. Fazendo o vídeo. Demora um pouquinho pra tá importando pro Youtube. Só esse joguinho de roda né. Que não ficou muito da hora né. Tem um jogo de roda mais alto né. Mas o Golfão Sapão tá louco hein mano. Jogão de roda hein. Tem placa. Dá até pra dar fuga hein. Mas se você já me esqueça do canal do criador do jogo cara. Se eu lembrar eu vou deixar a descrição do vídeo. Se você passar a like e se inscrever. Mas tá louco se você tá passando o seu jogo hein mano. Tá da hora. Ah mano. Porta-mala. Vamos abrir aqui ó. Ô som zero a chave hein galera. Se liga só. Galera. Na outra semana aí eu vou tá fazendo vídeo da Brasília tá. Se eu tava viajando. Seguindo viajo hoje. Uma semana você mexe na Brasília. Aí eu vou tá fazendo vídeo da Brasília tá. Na outra semana até mano. O som tá louco hein. Vamos ver a chave. Já dando os bugzinhos galera. Porque no celular tá com pouco gerido de memória tá. Aqui no bravo que eu tô dando isso travado assim. O novo carro tá chave aí ó. Aí eu tenho dois jogos em um só mano. De moto. Não tem jogo de andar com carro. Porque anda com moto. Não tem jogo de andar com moto. Não tem jogo de andar com carro né. Tá chave. O graf de jogo ó. Capelo do cabelo. Aqui tem a opção aí né. Não é só nada de importante. De uma opção aqui. Então cara. Deixa o seu like no vídeo. Se for novo no canal aí. Se inscreva. E ativa o sininho aí. Pantar cadernos próximos vídeos. Pantar cadernos próximos vídeos.